Então, favorável a mensagem contrária das duas emendas. O deputado Renato está pedindo para discutir o parecer. Uma palavra ao deputado Renato Rosano. Presidente, deputado Helmano, demais deputados e deputadas, eu queria aqui me insurgir contra esse parecer contrário do líder do governo, que é uma emenda minha, que ela autoriza que o governo possa fazer apoio financeiro aos estudantes em maior situação de vulnerabilidade econômica. Por que isso? Porque esta mensagem, que é uma mensagem sobre a universalização da educação de tempo integral, e ela é muito importante, por óbvio, todos nós sabemos a importância do tempo integral, ela deve ter um cuidado, é esse cuidado que eu quero incluir na emenda, porque um bom número de estudantes, tendo em vista que nós estamos aqui legislando sobre o ensino médio, e, portanto, adolescentes, já estão em atividades no mercado de trabalho, em atividades laborais. Como é que a gente pode evitar a evasão ou o abandono desses estudantes, sobretudo aqueles que estão em atividades laborais, que estão em maior vulnerabilidade econômica, exatamente permitindo a eles o acesso a uma bolsa permanência? Essa experiência foi muito e tem sido muito bem sucedida no ensino superior. A evasão ou o abandono no ensino superior, nos primeiros semestres, caiu muito a partir da bolsa permanência. Por isso mesmo, essa minha emenda, ela é autorizativa. Ela autoriza, portanto, ela não é mandatória, ela não é vinculativa, portanto, a justificativa do deputado Júlio, líder do governo, não se sustenta, e seria muito bom para os estudantes mais pobres, os estudantes que querem, obviamente, manter a sua educação em tempo integral, para que eles não abandonem a escola em razão do trabalho, pela condição de vulnerabilidade econômica, pela condição de pobreza em que se encontram, eles possam ter um auxílio para se manter na escola. A bolsa permanência é o que, de fato, pode garantir a permanência desses estudantes, dessas estudantes e reduzir a evasão e o abandono. Vamos lembrar que o nosso grande desafio no ensino médio é reduzir a evasão e o abandono. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Renato. Continua em discussão os pareceres à mensagem e às emendas. Em votação, os que são contrários, são favoráveis ao parecer que é contrário, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres contrários, rejeitadas as emendas 1 e 2 do novo deputado Renato Roseno.